História, a casa feia, escrita por Melly França e Eliardo França. Lembrando que no final dessa história eu vou te dar algumas atividades extras que você poderá fazer com seus alunos depois que você contar essa história. Fique até o final do vídeo. O gato fez uma casa. Veio o rato e falou, humm, que casa feia, casa bonita tem telhado. Logo, logo o gato fez o telhado. Veio o pato e falou, humm, que casa feia, casa bonita tem varanda. O gato fez depressa uma varanda. Veio o bode e falou, humm, que casa feia, casa bonita é pintada. E o gato pintou a casa. Mas ele falou, humm, casa bonita tem jardim. Veio o rato, veio o pato, veio o bode de novo. Nossa, que casa linda, eles disseram. E o gato convidou todos para entrar. E assim termina a nossa história. Então, logo após esse vídeo aqui, tem as atividades extras que eu falei com vocês no comecinho do vídeo. Fiquem agora com as nossas atividades extras em relação à história. Fiquem agora com as nossas atividades extras. 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 Música 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 Música